Oi pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um removedor de esmalte super fácil. Se vocês fizerem depois esse removedor, postem uma foto para mim usando a hashtag que eu vou deixar aqui no vídeo para eu poder curtir a foto de vocês, ok? Então, gente, para fazer o removedor, vocês vão precisar de esponjas de cozinha, uma tesoura, um pote médio com tampa, pode ser ou de plástico ou de vidro e uma acetona. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar toda a parte áspera das esponjas, tá? Então, para isso eu vou precisar da tesoura, porque eu vou cortando os cantinhos da parte mais áspera e depois eu vou puxando tudo até arrancar e sobrar só a parte mais macia das esponjas, tá? A gente só vai usar a parte molinha da esponja, a parte áspera a gente vai descartar. Bom, feito isso em todas as esponjas, agora é só colocar uma de cada vez no potinho, começando a acomodar ela pelas laterais e depois colocando no meio para ficar um espaço para a gente colocar o dedo depois. Aí você vai vendo quantas esponjas você vai precisar, que no meu caso eu usei quatro para o tamanho do meu potinho. Você vai ver de acordo com o tamanho do seu potinho, tá bom? E é isso, gente. Viu como é prático? Agora, é só colocar a acetona no potinho, até você sentir que as esponjas estão úmidas. Não precisa colocar até a boca, não. Eu coloquei até o meio do meu pote e já foi suficiente. Aqui estão minhas unhas com esmalte bem escuro, já deixei assim para testar com vocês mesmo. Então vamos lá, não tem segredo. É só colocar o dedo no meio das esponjas, naquele vão que a gente deixou, e vai girando pouco a pouco até você sentir que saiu todo o esmalte. Então é isso, meninas. Esse é o resultado final das unhas, elas saem super limpinhas, não é mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica no gostei para mim, e se inscreve já no canal para receber os próximos vídeos em primeira mão. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus